Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Senhor, é manhã de terça-feira, 6 de julho de 2021. Vai quebrando nessa manhã toda a obra do inferno contra a vida das pessoas que oram comigo. Contra nossas vidas, nossos projetos, nossos trabalhos, nossa saúde, nossa família, nossos ministérios. Vai destruindo agora, Senhor, todo o poder maligno no reino espiritual e no natural. Seja desfeito agora pelo poder do Teu nome. Nós rejeitamos em nome de Jesus tudo que se levanta contra nós. Nós rejeitamos toda a força humana que se levanta contra a nossa vida. E nós clamamos pela bênção do Senhor. E nós clamamos em nome de Jesus pelo poder do Senhor. Abençoe essa terça-feira. Revigora as nossas forças como da águia. Nos dá uma visão aguçada, Senhor. E trabalha em nós para a glória do Teu nome. Amém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto